Pessoal, hoje tô aqui em Guatapará, recebendo grandes amigos aqui. E aí pessoal, tudo bem? Pra todos. Como é que é? É o terceiro do plural. Joga no YouTube e provavelmente vai aparecer uma música do Engenheiros do Havaí. Mas o canal é terceiro do plural. Vê lá, é um logo roxinho, vocês vão achar lá. Ou o Caio vai deixar o link aí pra vocês. Ou o canal da água. Bora. Eu vou deixar na descrição aqui no YouTube. Nós vamos fazer um vídeo hoje ao vivo aqui no podcast. E vamos conversar sobre tudo que aconteceu na minha vida nesses últimos anos. Vamos conversar sobre as coisas que o Caio já fez lá atrás. Quem era o Caio? Porque tô com dois amigos aqui que conhecem a minha história. Que sabem bem tudo que eu já fiz, que eu lutei, que eu batalhei. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho da minha história com vocês também. Aí do outro lado. Então, aqui na descrição, procura no YouTube. E vamos pra nossa live. É ao vivo, hein? É ao vivo. E vai ficar registrado. Caso você queira assistir depois, vai ficar registrado. Com Deus, pessoal. Um abraço, hein? Falou, pessoal. Um abraço. Um abraço. Entra lá. Meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe. E... E... E...